A Madeira tem um traçado de estradas fantástico de montanha, tem um clima de oito meses de verão e bom tempo. Portanto, aquilo que acontece, eu trabalho todos os dias de manhã à noite, mas ao sábado e domingo é dedicado aos carros. Eu normalmente, ao sábado de manhã pego num carro, ao sábado à tarde pego no outro. Portanto, vou aproveitando o fim de semana para fazer o que tenho que fazer e ando nos carros antigos. E normalmente venho de manhã cedo para aqui, pego num dos carros, vou dar uma volta, passo nós temos um grupo de amigos que se juntam ao sábado de manhã, juntamos, tomamos um café, depois damos uma volta e vamos pela ilha fora. Depois, isto é a nova vertente, há cinco ou seis anos eu comprei um escorte, um forte escorte, que o preparei para a competição e, portanto, faço quatro, cinco rampas por ano de velocidade. É outra vertente, é outro tipo de carros antigos, mas é um tipo de prova que me dá muito gosto também. E, portanto, alguns sábados são dedicados ao escorte e às rampas. E, portanto, alguns sábados Sou João Mendes de Almeida, tenho 71 anos de idade, faço 72 este ano. Comecei desde muito novo com os automóveis, entretanto rapidamente passei para a automobilia e colecionei automobilia há 50 anos. Eu começo primeiro por me interessar pelos automóveis. No início dos anos 50, meu pai era um dos dirigentes do ATCM, que era o Automóvel Touring Clube Moçambique. E eu desde muito miúdo que acompanhei, que o acompanhei a assistir a provas, a assistir a corridas. Portanto, aí fui criando o bichinho para os automóveis, principalmente para os automóveis desportivos. Quando chegou a altura de eu poder ter um automóvel desportivo, o primeiro carro desportivo que eu tive foi um TR6. E a partir daí comecei a aprender a restaurar automóveis e a procurar as peças para esses mesmos automóveis. Essa procura, na altura, não era feita por internet, não existia internet. Portanto, nós íamos para as chocatas à procura de peças, à procura de componentes que eram necessários. E a pouco e pouco eu fui-me apercebendo que havia um monte de coisas engraçadas nas chocatas, ligadas aos automóveis, que serviriam para decorar a garagem onde eu guardava os mesmos automóveis. E, portanto, a partir daí começa a surgir a minha coleção de automobilia. Numa fase inicial muito ao calha, ia trazendo aquilo que eu achava bonito, que eu achava interessante e que eu achava decorativo. E a partir de uma certa altura eu comecei a dedicar-me a três ou quatro temas principalmente, porque é impossível termos tudo. E, portanto, comecei-me a dedicar principalmente à automobilia portuguesa, à automobilia ligada às petrolíferas, à Sonapa, à Sacor, aos pneus, à Mabor. E lembro-me perfeitamente que há cerca de 35 anos passei numa rua de Funchal e encontrei uma placa de esmalte lindíssima da Michelin numa empresa ligada ao ramo. Entrei e pedi para me oferecer a placa, ou para me venderia a placa. E os senhores ofereceram-me, os donos da loja ofereceram-me a placa. A partir daí começou a minha coleção Michelin, que é um dos grandes focos da minha coleção. E daí para a frente fui adquirindo. Hoje em dia, as únicas coisas que eu adquiro em termos de automobilia são tudo que é automobilia portuguesa, Michelin, Shell, Eço. E isto é aquilo que eu nesta altura, porque depois começamos a não ter espaço para guardar aquilo que queremos. Portanto, temos de começar a fazer uma ciência daquilo que gostamos. E hoje em dia, esses são os meus grandes temas em termos de automobilia. Eu nasci em Guimarães, o meu pai é engenharia civil. E na altura em que eu nasci, ele concorre para, já trabalho a dois sitos, ao Fundão e a Leurenço Marques. É nomeado primeiro pelo Leurenço Marques, e nós fomos com o Leurenço Marques que eu com 3 meses de idade. Onde vivi até 74. Era uma cidade fantástica, era a cidade africana mais bonita daquele tempo, com uma vida fabulosa, com uma vida muito para a frente em relação ao resto de Portugal, e onde havia um automobilismo muito forte. E portanto, desde muito novo, desde os meus 2, 3 anos de idade, que eu acompanhei, não só o meu pai, como acompanhei para as corridas e para as provas, que nessa fase inicial era um circuito urbano na baixa densidade, mas que a partir de 62 é inaugurado o Autódromo de Leurenço Marques, do qual ele fez parte da construção, e que é o primeiro Autódromo português, 11 anos antes do Autódromo de Estrela. Na inauguração do Autódromo, em 62, há dois carros que vão de Angola correr à inauguração. O Averlopes com o Ferrari 250 e o Tio Base, e o Maximiano Correia com o Masarati 300, lindíssimo, lindo de morrer. Que foram à inauguração da prova, para a prova de Sport e de Turismo. E eu tinha na altura 12 anos, e andava nos trens, ali à volta, nas boxes, a ver os carros. E aquele Masarati encantou-me. Tão indiziasmado, andava eu à volta do Masarati, que o Maximiano Correia, porque eu me disse assim, pá, senta-te aí, pô. E deu uma volta ao Autódromo comigo. Em 96, em 94, desculpe, eu vou ao Ilse Corte, em Inglaterra, ver uma exposição. E vejo na exposição, para a venda, o Masarati 300, lindíssimo, igualzinho àquele onde eu tinha andado. Claro que a primeira coisa que eu fiz foi ver o Masarati. Um vendedor que estava a vender o carro, viu-me interessado à volta do carro, veio falar comigo, e eu disse, sabe que este carro é engraçado, que este carro veio de Angola. Gente, veio de Angola, espera aí, quando começa a história. E era o carro onde eu tinha andado. Essas pequenas histórias que surgem, são histórias engraçadas, e pronto, e que só acontece é que anda metido nestes meios, nestas coleções e nestas brincadeiras. Esta parede de azulejo, eu tenho uma parede de azulejo da Focobol Continental. Tem uma história engraçada, porque tem uma história com muitos anos. Há cerca de 20 e tal anos, eu encontrei numa recaustagem do Funchal este painel, de um indivíduo que acabou por ser meu amigo, porque era lá que eu mudava os meus carros, era lá que eu passava de vez em quando, onde eu alinhava as direções dos automóveis também. E eu, durante 20 anos, cerca de 20 anos, andei a tentar convencê-lo a deixar-me retirar aquele painel para meter na minha garagem. O painel era lindíssimo, era extremamente decorativo. Eu nunca tinha visto nenhum painel daqueles. Fui procurar, nunca encontrei. Sei que é um painel de uma fábrica do Porto, nos finais dos anos 40, início dos anos 50. Esse amigo ia sempre emburrando com a barriga para a frente. Estava aí um dia, falamos nisso, eu cada vez que ia lá, dizia o meu painel. Ao fim de 20 anos, provavelmente já cansado da existência de eu querer ficar com o painel, houve um dia que ele me disse, é pá, leva o painel, não me fales mais do painel, tira o painel daqui, está resolvido. E a partir daí, começou outro período longo, que foi o período que o levei a tentar saber como é que eu poderia tirar aquele painel da parede. O painel estava completamente acimentado, há 50 anos numa parede, há 50 não, há 70 anos numa parede. A ideia que eu tinha, primeiro os leis que eu tirasse-se partir, portanto, andei à procura de diversos sítios, quem é que poderia tirar aquele painel. E levei dois anos a encontrar a pessoa certa. Essa pessoa certa é um homem, é o doutor Paulo Lee, é um homem que se dedica ao restauro de azulejos, de igrejas e de palácios, e com quem eu fui ter, disse, olha, Paulo, eu preciso de um trabalho de ser, eu preciso de me tirar um painel de azulejos, que eu devia pensar que seria de alguma casa antiga ou de alguma igreja. Eu disse, mas isto é de uma garagem, está bem, vamos lá ver. Ele achou piada à história e disse, pô, eu tiro isto numa semana. Essa semana demorou um mês, só a tirar os azulejos. Em que eu, durante esse mês, eu tive tanta pena desse amigo meu hoje, porque o homem comeu pó durante o mês de manhã à noite. Ele partiu a parede, entrou por trás da parede e foi tirando azulejos, azulejos, desta parede, este painel tem dois metros por dois metros. Depois de tirar os azulejos, levou os azulejos para casa e seguiu-se um trabalho de seis meses, foi descascar a parte de trás dos azulejos, tirando os restinhos todos de cimento que tinha, de massa, etc. E depois restaurou azulejos, azulejos. E depois pusemos neste painel, que hoje é um painel móvel, está fixo na parede, no teto e no chão, para poder movimentá-lo um dia como de garagem. E pronto, e tenho aqui o painel que me dá muito gozo, muito gozo, porque acho extremamente decorativo, acho extremamente bonito. E tem esta história engraçada, que normalmente as pessoas, quando têm gosto por qualquer tipo de coleção, cada peça dessa mesma coleção tem uma história. E essa história, quem sabe, é quem encontrou a peça. E esta peça, este painel, tem realmente esta história engraçada, que levou 20 e tal anos a conseguir trazer aqui para a garagem. Costumo dizer que os automóveis antigos têm sempre, dizem-nos sempre, qualquer coisa. O indivíduo não compra, não compra um automóvel, não restaura um automóvel antigo para parecer bem, ou porque é moda. O carro tem que lhe dizer qualquer coisa. E os meus carros, todos eles lhe dizem qualquer coisa. O mais antigo que eu tenho hoje é o MGT-146, tem uma história engraçada também. Foi um carro que sempre me ficou na memória, porque tinha eu, por cerca de seis anos, apareceu-me em casa, em Poçambique, em Lourenço Marques, apareceu em casa, para almoçar um fim de semana, um engenheiro sul-africano, colega do meu pai. E apareceu com um MGT-C, vermelho, igual ao meu, a este meu. Naquela altura, em 1956, um MGT-C, era um carro de corridas lindíssimo, que fazia abrir os olhos a qualquer melhor. E eu andava ali à volta. E o engenheiro, colega do meu pai, sou africano, pegou em mim, meteu-me dentro do carro, foi dar uma volta comigo. E daí, a paixão também para o MGT-C. O outro carro a seguir é um Alcinelli 104, que é um carro que me marcou também muito, porque as corridas em Lourenço Marques nos anos 50, eram dominadas por este carro, pelo Strains TR. E foi um carro, era um carro extremamente bonito. É um carro que sempre me disse muita coisa, porque eu vi o ganhar muitas provas. Tenho este carro comigo há 14 ou 15 anos, foi todo restaurado cá. Os meus carros, tirando o MG, são todos desmanchados até o último parafuso. Depois tenho o Trainf, que é um carro de exatamente a mesma época. Este Trainf TR3 foi trazido da África Sul por um colecionador madarense. E então, quando ele cá chegou, disse, olha João, tenho um TR3 que está aí, não me diz nada, queres ficar com o carro? É pá, ofereço-te o carro, ficas com o carro, dê-me o carro. E este carro, como em todos os carros, eu antes de os começar a desmanchar, escrevo-me nos clubes, adquiro a documentação toda, escrevi no TR Registre, fui à procura, começámos a mexer no carro, fui à procura da placa e eu não conseguia encontrar o sítio onde ele deveria estar. Acabei por questionar o TR Registre porque o número não batia certo e o TR Registre esclareceu. Este carro era um carro extremamente raro porque os TR3, o número pequeno de TR3, cerca de duas centenas, que foram para a África do Sul em caixotes e foram assemble, foram montados na África do Sul. Este é um desses carros fundamentais na África do Sul, que tem o tal 8 a seguir ao TS. Portanto, este é um dos raros carros montados na África do Sul, portanto, não chegou lá montado, mas foi todo lá montado. É um carro que de fábrica tinha 100 cavalos, este deve ter 120 ou 130, é um carro que me dá muito gozo de conduzir a um carro. Pronto, é um carro que nunca me deixou focar mal e que eu gosto muito. E o primeiro carro que comprei, tinha 20 anos, foi um Fiat 128. Mas os carros que eu gostava na altura eram os carros que dois amigos meus tinham, que eram o João Gomes Leitão, que tinha um Fulvia HF 1600 e o Tónio Moura, que tinha um Alfa, um 2000 GTV. Quando surgiu a oportunidade, comprei os dois carros, estorei-os de ponta a ponta, estão completamente amiculados, dão-me imenso gozo. São carros que eu algumas vezes levo durante o dia, mesmo quando vou trabalhar. Os meus carros, nenhum deles anda à chuva, constipam todos, mas também aqui não chove muito. São carros que estão restaurados já, todos eles, há mais de 10 anos. Há alguns anos atrás, começaram a fazer, juntamente com as rampas, rampas de velocidade, começaram a criar um pequeno grupo para fazer rampas de regularidade. Eu fiz uma ou duas rampas com o Alfa, fiz uma rampa com o Lancia, mas doía-me muito de coração, porque a gente gosta de puxar e depois tem medo e depois pode bater. Demanei que houve uma altura que eu disse, não, vou arranjar um carro só para fazer rampas, mas já agora para fazer rampas a sério. Portanto, arranjei a Escort, tem um RS2000, é um carro com 220, 230 cavalos, dá muito gozo. E faço com ele, não faço um campeonato de rampas, mas faço 5 rampas por ano e faço um ou dois rallys com ele. Se eu tenho o sonho de ter mais algum carro. Eu ouvi carros que já tive que vender. E há dois carros que eu acho que devo fazer referência. O Agarro 0 era um carro extremamente raro, era um carro em que havia, era o único carro daquela marca na Penínsia Ibérica. É um dos pouquíssimos existentes no mundo. É um carro de corridas inglês de 48, que encontrei, fui comprar de uma secata, encontrei completamente as peças no fuchal, tinha sido comprada por um colega meu em 74, de uma secata em Lisboa, trazido para cá. Com a ajuda de todos, eu em Lisboa e eu aqui conseguimos reconstruir o carro em estado de concurso e tive o carro comigo de 24 anos. Era um carro que não me dava muito gozo, era uma mecânica antes da guerra, não é um carro que me desse muito gozo acontecer, mas era um carro que parava o trance em qualquer sítio. Outro carro que também me marcou, eu tive um Jaguar XSK 120, que era uma máquina fantástica, era um carro lindíssimo, era um carro que me dava um gozo enorme. E foi um carro que eu acabei por vender há uns 10 anos, na crise de 2010, porque tive que vender mesmo. Mas um dia gostaria de voltar a ter outro Jaguar. Só conseguimos colecionar aquilo que realmente nós gostamos. Isto, no fundo, acaba por ser uma paixão. E essa paixão vai, e esse amor por este tipo de peças, vai surgindo com o andar do tempo. Portanto, eu acho que as pessoas que gostam de automobilia devem dedicar-se fundamentalmente a um tema. É preferível ter duas ou três coisas, dois ou três temas a que se dediquem do que andarem a comprar de tudo um pouco. Eu sou do tempo em que a mãe, eu sou mais velho de sete filhos, em que as mães faziam os álbuns de fotografias das crianças, de cada criança que tinha. O meu álbuns de fotografias tinha uma fotografia que eu adorava, que era uma fotografia em que eu estou dentro de um automóvel de pedais, sentado ao volante, e o meu irmão Zé, com seis meses, sentado no capô desse mesmo automóvel. Esta fotografia está no meu álbuns de fotografias. Álbuns assim que está tudo escrito. Esta fotografia foi tirada em 1952, em maio, no dia tal. É o Joãozinho com o irmão Zé, sentado no capô. Eu sempre adorei aquela fotografia e há dois ou três livros que eu escrevia que aquela fotografia aparece, porque é realmente o meu primeiro automóvel. Esse automóvel, eu não fazia ideia nenhuma de que marca seria e andei muitos anos a tentar descobrir que marca aqui era. Acontece que, numa das minhas pesquisas, absurdo um panfleto de uma marca inglesa, Triang, em que aparece o meu carrinho. A partir daí é mais fácil, porque eu não vou à procura só de um pedal car, vou à procura de um pedal car específico, de uma determinada marca, que era a Triang. Acontece que, passado algum tempo, encontrei o meu carrinho em Inglaterra, no Ebay. Entro em contato com o homem, disse, vou picar o carro, e quando eu tento picar, dizia lá que ele não enviava o carro para Portugal. Portanto, eu não podia picar o carro no Ebay. Entrei em contato com o senhor e o senhor foi... não consegui convencer. Não vende para Portugal, devia ter tido algum problema com alguém e negou-se a vender o carro para Portugal. Portanto, eu acabei por ter que pedir a um filho meu que vive em Itália, que picasse o carrinho, comprasse o carrinho no Ebay. O carro foi para a Itália, para Milão, pegou em Milão, mandou-o para o Funchal e então restaurámos o carro aqui. Entretanto, a fotografia é preto e branco. E eu sabia que o carro era claro com os para-choques e a grande a preta. Isto foi há dois anos. A minha mãe ainda era viva, com 98 anos. Telefonei a minha mãe que vivia em São Paulo. Disse, mãe, lembra-se aquele carrinho de pedais que eu tinha quando era pequenino? Lembra-se da cor dele? Era creme, era amarelo, era azul clarinho? Não, era amarelinho. Pronto, então eu, mediante estas informações e com o carrinho e com a fotografia, refiz o carro e tenho o carro hoje na garagem. Em cima, por baixo, tem outro carro também com outra história engraçada. Tenho um Austin, que foi um dos carros que eu também tive, mas já mais tarde, com seis anos de idade. Portanto, tenho os meus dois carrinhos de pedais na minha garagem. À semelhança daquilo que aconteceu com o carrinho de pedais, eu tive também um triciclo muito bonito na altura, na altura do primeiro carrinho, que também descobri que era da marca Triang, que é uma marca inglesa. Provavelmente, por relação que nós vivíamos em Leões de Mares, com a relação que tinha com a África do Sul, posso-lhes dizer que encontrei um triciclo exatamente igual ao mesmo, ao meu, o mês passado. Esse triciclo está, nesta altura, a ser restaurado pelo Luís Monteiro, que é um das pessoas que melhor mexem em objetos deste tipo em Portugal. Com as cores que tinha, o triciclo era cor de vintente, com as guardas-lamas-cremes. Pronto, qualquer dia estará aqui ao lado do carrinho também. Pronto, qualquer dia estará aqui ao lado do carrinho também. Pronto, qualquer dia estará aqui ao lado do carrinho também. Pronto, qualquer dia estará aqui ao lado do carrinho também. Pronto, qualquer dia estará aqui ao lado do carrinho também. Pronto, qualquer dia estará aqui ao lado do carrinho também.